Versão Neymar na floresta E ai gente tudo bem? Como é que estão vocês povo? Está tudo bem? Gente A gente está aqui Vou mostrar para vocês o caminho O trajeto, o trilho que a gente está fazendo aqui Mostra lá o povo O povo lá em cima Gente Quem gosta desse tipo de conteúdo Eu vou pedir que deixe o seu like Comente Se inscreva no canal Compartilhe Isso ajuda o canal O canal está crescendo Agradeço a Deus pelo crescimento do canal E Gente Compartilhe Estou aqui na região de Requié Ô Beto, como é o nome dessa região? Como é o nome dessa região? Dessa região aqui Como é o nome? Como assim? Como é o nome dessa região aqui? Quilhômetro dezoito Quilhômetro dezoito Cajueiro Aqui a gente está no quilômetro dezoito no Cajueiro Cajueiro A gente está fazendo uma subida aqui Gente Vai olhando aí Gente Olha Como é um Como é um matão Olha aí Está subindo aí A gente vai ver muita coisa legal Vai Vai Olha isso Os pitbull lá em cima Olha Os pitbull lá em cima Olha Os pitbull lá em cima Que eu não faço trilha Mas a gente está subindo Daqui a pouco nós vemos Gente Não deixe de curtir Deixar o seu comentário Se você conhece a região Se você não conhece Quer saber mais Continue nos assistindo Canarimônios E agora Estamos subindo Estamos subindo aí Olha gente Lá em cima Está vendo? E vamos subindo Aqui Aqui é para apontar ferro Olha Landa Quando faz saladeira Ponteiro Aí coloca o ferro bruto aqui Olha Aqui no fogo olha Deixa ele envermelhar todinho Você pega Você pega isso aqui Olha Chamado de esternais Pega aqui olha Leva para isso Vai bater Pega a marreta aqui olha Poupoupoupo E aí Já não está mais usando não Ou está Não Que eu fechei Ah Mas aqui eles vão Eles vão tirar essas pedras Que é Deus Ah Aqui eles levam para outro lugar Tem que ser pintura Tem que ser pintura é para eles Não é? Aham Olha os paralelos De calçarro Ah tá vendo Os paralelos Vende por metro é Beto? Esse Essas pedras Vende por metro é? Não Vende o O mileiro Vende a Mil paralelos Por R$ 450 Aham Mas mil paralelos Os caras fazem um dia Trabalha aqui dentro dos matos Tem uns que tira dois mil Dois mil e pouco Isso dá em conta na rocha mesmo Essas pedras né? Hã? Essas pedras O que? Hã Ali ó Coloca as dinamites Detona ela Vai espadejando Até chegar na foleta Se tiver alguma foleta E te mostra Como é Corta ela grande Depois Faz os golpes Depois vai diminuir Até chegar Desse tamanho Aham Aí você rica Você com uma Caradeira Basta uma marrinha Aí gente Informar como é que talha as pedras Como é que talha as pedras? Como é que talha as pedras? Como é que talha as pedras? Beto explicou Como é que se talha as pedras Não sabe? Coloca nos comentários aí Viu? Daqui a pouco eu vou mostrando pra vocês Outros pedaços Do lugar Viu? Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti